Salve, salve, galerinha! É muito bom estar aqui com vocês novamente. E hoje eu dei uma passada rápida aqui porque eu li recentemente uma obra e isso me chamou muita atenção. Uma obra que eu deveria ter lido já há muito, só que eu sempre postergava por conta de ter criado alguns preconceitos, digamos assim, referente a esta obra, porque eu acreditava que posso tratar de uma obra que falava de contexto de guerra, contexto de sofrimento e tal. Eu havia criado diversos pensamentos negativos sobre a obra em questão. Porém, quando eu resolvi a ler de fato a obra, eu quebrei todos os tipos de preconceito referente a ela. E eu me encantei por essa obra brilhante. Essa obra vem aqui, ó. O Diário de Anne Frank. Com certeza, muitos de vocês já leram ou já ouviram muito falar dessa obra. Por quê? Essa obra aqui, escrita por uma adolescente de 13 anos, em 1º de junho de 1904, perdão, em 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944, pelo contexto ali da Segunda Guerra Mundial. E é interessante que ela nos relata a história, a vida dessa menina chamada Anne Frank, que é judia, junto com sua família, foram morar em Amsterdã, foram buscar refúgio em Amsterdã, na Holanda. E lá, nesse contexto de guerra, eles se refugiaram em um anexo, né? Em um anexo secreto. E lá, essa menina, que antes havia ganhado um livro de autógrafo, e ela tinha como sonho, segundo ela mesma conta em seu diário, ela tinha como um sonho ser jornalista famosa e, após isso, ser também uma escritora reconhecida mundo afora. E é muito interessante que, quando você lê as primeiras páginas desse livro encantador, você vai percebendo todo um amadurecimento dessa adolescente. Ela começa a relatar todo o seu dia a dia, na escola, seu caminho rumo à escola e retorno também, à sua casa. E as pessoas que ela conhecia também, dos interesses do adolescente, dos ditames, das brigas de família, principalmente com a sua mãe. E ela acaba que nos prendendo tanto nessa vida dela, que fazemos uma viagem psicológica, né? Fazemos uma viagem até o local onde ela está. E ali nós temos uma impressão de que estamos, de fato, conversando com Anne Frank. A partir do momento que entramos em contato com esse livro, com essa obra fantástica, né? Essa obra tão brilhante que é o Diário de Anne Frank. E é interessante também, gente, eu não gostaria de deixar passar isso aqui, eu tenho que falar para vocês também, que essa obra foi escrita em mais de 40 países, traduzida para mais de 70 idiomas e tendo nada mais, nada menos, uma viagem de mais de 35 milhões de cópias, sendo que 16 páginas vocês, sendo que 16 milhões foi somente aqui no Brasil. Então é uma obra muito lida, mundo afora, best-seller, e também, principalmente, entre nós brasileiros. E é uma obra que eu super recomendo a vocês. Super recomendo essa obra brilhante, né? Que ela tem diversas versões, né? E as versões originais, ela foi colocada como versão A, B e C. Por quê? Na versão A, conta-se a própria Anne Frank falando da vida dela para ela mesmo, para um Diário. Que ela coloca um pseudônimo para esse Diário, vocês vão conhecer, que eu vou gostar, curiosidade de vocês, vai ter o nome secreto que ela coloca para esse Diário, como se ela estivesse conversando com esse, digamos, esse heterônimo, né? Ou esse outro, essa outra personalidade, que é o próprio Diário. E essa foi a primeira, que é a versão A. Na versão B, é quando ela, já em 1944, ela já mais amadurecida, durante esses dois anos aí, dentro do anexo onde ela estava, refugiada, junto com os seus pais, ela houve notícias em que o Diário, todos os documentos que eram produzidos, principalmente Diários, naquele contexto, você veria-o como arcabouço, como documento, como documento histórico, e seria de grande valia para a humanidade. Então, ela resolve, então, pegar esse mesmo Diário que ela havia escrito e fazer uma revisão dele, né? E reescreve esse Diário. Então, essa é a versão B. Na versão C, já é uma versão mais para frente, né? O próprio pai, ele pega o Diário de Anne Frank, revisa todo ele e faz uma roupagem e publica, né? E publica como a versão C. E aí, mais à frente, se tornarem um livro muito conhecido, como esse que eu estou em mãos aqui, o que você vai ler, o que você já leu, ou esse que eu estou te apresentando. E eu super recomendo essa obra, viu, gente? Super recomendo. Não somente pelo valor histórico significativo que ela tem, né? Mas também por conta que essa menina, de tão precocemente, apenas 13 anos de idade, tem uma visão de mundo, tem uma escrita tão interessante, que nos prende, que nos envolve, mas porque é uma obra que nos ensina muito sobre a vida também. Então, eu super recomendo a você. Eu não vou falar do meados para o final da obra, porque é muito lindo e tem muitas coisas que a gente tem que ter muito cuidado no momento que nós estivermos resenhando sobre ela. Por quê? Para não cometermos spoiler e vem tirar a tua curiosidade. Mas eu te garanto, leia essa obra que você vai se encantar. Você vai se encantar e você vai recomendar para outras pessoas. E você que já leu essa obra, coloque aqui no comentário, fale um pouquinho da sua experiência sobre essa obra e também fale do que você sentiu de fato no momento em que terminou de lê-la. Então, eu super recomendo mais uma vez. Essa menina, Anne Frank, ela conseguiu, através de seu escrito, através de seu diário, tocar em muitos corações. E nos legou uma obra tão maravilhosa que foi o diário, Jane Frank, nos presentear, de fato. Presentear a humanidade com essa obra tão brilhante. Beleza, galerinha? Espero que eu tenha almoçado a curiosidade de vocês sobre essa obra. Vão, leiam, vão em busca. Se você não tem uma biblioteca próximo de você, se você não tem em sua casa, não tem como ter acesso a ela, busque em PDF também, mas leia essa obra. É super encantadora. Valeu, galerinha. Não esqueça, dê o seu like aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilha. Beijão no coração de todos e até os próximos vídeos, até as próximas resenhas, nossas próximas aventuras no mundo literário. Aí, galera, um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau, galinha.